Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Aqui vocês ficaram por dentro das últimas fofocas dos famosos, a influenciadora Bianca Andrade ou Boca Rosa, estava oficialmente solteira desde o rompimento com Fred até começar a namorar o italiano Luca da Fre. Depois que o relacionamento veio à tona, rumores sobre o europeu viralizaram, internautas acusaram o rapaz de só namorar a influenciadora por causa da fama dela. O boato surgiu depois que vários perfis no Instagram revelaram que Luca é conhecido na Itália como um caça-fama que sempre busca ser notado na mídia. Bianca então decidiu se manifestar nas redes sociais, a influenciar, acabou respondendo esses fofoqueiros de plantão e debochou dos rumores. Ah, a gente está se usando horrores, se é que vocês me entendem, disse a carioca, Bianca Andrade assumiu o namorado no dia 3 de março, enquanto estava na Inglaterra fazendo um intercâmbio de inglês. Na época, ela gravou diversos stories onde contou mais detalhes desse aferro, obrigada por se juntar a nós em mais uma notícia dos famosos. Se você gostou deixa o like e se inscreve no canal. Tchau até a próxima!